Primeiro teaser do drama Kim Mark da Netflix, estrelado por Kim Haya, Ryu Soyeon e Mu Sohiri. O drama vai ao ar 13 de abril com 12 episódios. O drama Kim Mark conta a história de duas mulheres que levavam suas vidas completamente diferentes, mas deixaram tudo o que sabiam para unir forças e criar um mundo justo e verdadeiro. Hong Do-Hi é uma mulher muito habilidosa que durante seus 12 anos nunca desceu do salto. Ela é a melhor na área de consultoria de perfil presidencial. Também ela é a líder do escritório de planejamento estratégico do Unsum Group, o terceiro melhor negócio do país. Ela analisa a família do dono do grupo Unsum. Ela analisa coisas como aparência, hábitos, preferências, rumores e fraquezas. Qualquer coisa que possa prejudicar a imagem da empresa. Depois de toda essa análise, ela é capaz de reduzir qualquer risco em potencial para o proprietário e apresentá-lo como uma família perfeita. Mas apesar de todo o seu trabalho duro neste campo, depois de um trágico acidente, ela supera as diversidades e começa a trabalhar com On Sun Tzu para a tornar a prefeita de Saúl. On Sun Tzu é uma advogada de direitos trabalhista e apelidada de rinoceronte louco. Nos seus 20 anos de carreira, On Sun Tzu abriu o caminho para pessoas comuns e trabalhadoras sendo autoproclamada dama da justiça. Apesar de presidente de várias organizações, a advogada de direitos trabalhistas é uma youtuber popular, On Sun Tzu não tem interesse em cargos públicos. Mas graças à ajuda de Kimarque, Handu Ri, ela se torna determinada para se tornar a nova prefeita de Saúl.